Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Paralelamente à Assembleia, ocorre a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, que deve adotar uma nova agenda de desenvolvimento e chegar a um acordo global sobre mudanças climáticas. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou o discurso do Papa Francisco na ONU. O repórter Paulo La Sálvia, que está em Nova Iorque, destaca os principais temas do discurso do Papa Francisco. Antes da abertura da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, o Papa Francisco visitou a entidade, teve encontro com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e discursou para cerca de 150 líderes mundiais, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. Em seu discurso, o Papa Francisco condenou as guerras na Síria, Líbia e Ucrânia, e pediu o fim do uso das armas nucleares no mundo. Também defendeu a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para se adequar aos novos temas. Já sobre a agenda de desenvolvimento sustentável, o Papa Francisco defendeu que os organismos internacionais não podem pressionar os países pobres e em desenvolvimento, e que para os países pobres e em desenvolvimento atingirem os objetivos de desenvolvimento sustentável, precisam ser colocados em prática instrumentos eficazes para que essas metas sejam atingidas. O Papa Francisco disse ainda que os países pobres e em desenvolvimento precisam ter acesso a bens materiais, como por exemplo, trabalho, renda, educação e uma alimentação adequada e saudável. Os organismos financeiros internacionais têm de velar por o desenvolvimento sustentável dos países e a não submissão asfixiante destes a sistemas creditícios que, longe de promover o progresso, sometem as populações a mecanismos de maior pobreza, exclusão e dependência. A presidenta Dilma Rousseff discursa na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável no domingo. Ela também vai falar na abertura da Assembleia Geral da ONU, que será realizada na próxima segunda-feira. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre as atividades da presidenta Dilma Rousseff nos Estados Unidos. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. A Cúpula de Desenvolvimento Sustentável no domingo.